Sejam todos bem-vindos ao canal HD Segurança Eletrônica. Nesse vídeo de hoje vamos estar ensinando para vocês como fazer a redução do IPv6 para que ele se encaixe nos gravadores mais antigos da marca Intelbras. E possivelmente também alguns mais novos também tem que fazer a redução do IPv6 para que se encaixe para você estar puxando a imagem de um gravador para outro, tipo o espelhamento. Vamos supor que esse gravador, que vocês estão vendo aqui na visualização, ele esteja na cidade de São Paulo. Mas você quer visualizar a imagem em tempo real no gravador da matriz que esteja na cidade de Salvador. É o chamado espelhamento de vídeo em tempo real. Vamos mostrar para vocês como é feita toda a redução do IPv6 e a configuração para que você não tenha qualquer tipo de dúvida. E caso você tenha algum tipo de dúvida, poste aí nos comentários qual foi a sua dúvida. Lembrando que nós também temos grupos no WhatsApp onde auxiliamos alguns técnicos a configurações diárias. Vamos lá. Aqui nós estamos na configuração. Vamos mostrar para vocês aqui como é que faz. Vamos primeiramente acessar a parte de configurações desse gravador que está na cidade de São Paulo. Aqui já estamos na parte de rede do equipamento, na parte TCP IP. Vamos vir aqui na parte de IPv6. Pronto, já estamos aqui toda a configuração de IPv6. Lembrando que o modo você deverá sempre colocar como estático do gravador. Caso o IPv6 esteja o campo em branco aqui, você deverá verificar se a rede está compatível com o IPv6. E caso o seu gravador esteja tudo zerado aqui, basta você ir nessa parte TCP, deixar dessa forma, salvar e reiniciar o gravador. Aí o gravador vai pegar as configurações de IPv6. Vamos lá. Aqui o gravador já pegou todos os códigos de IPv6. Vamos copiar esse código. Vamos passar ele para um bloco de nota. Aqui temos a configuração do IPv6 que pegamos aqui no gravador. Esse é o IPv6 do gravador em questão. O que vamos fazer é o seguinte. Vamos estar reduzindo alguns caracteres para que ele se encaixe no outro gravador em que vamos puxar as imagens. Vamos lá. Aqui vamos começar de trás para frente. Vamos tirar um desses caracteres dessa casa aqui. Vamos tirar esse zero. Vamos tirar o oito. Já foram dois dígitos. Vamos tirar esse nove. E vamos tirar esse seis. Pronto. Você já pode ver que já ficou bastante reduzido nessa parte. O que devemos fazer agora é o seguinte. Vamos copiar novamente esse endereço de IP. Vamos vir aqui no equipamento que vamos puxar a gravação. Ou seja, o gravador que está na cidade de São Paulo. Vamos colar o IP que nós fizemos a redução. Que vamos fazer agora é o seguinte. Vamos aqui salvar. É muito importante que você salve essa configuração e dar aqui como salvo. Pronto. Próximo passo é fazer o seguinte. Nós deveremos testar esse IPv6 para ver se realmente ele está atuando, funcionando perfeitamente. Como faz isso? Vamos mostrar para vocês agora de forma simplificada. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos testar esse IPv6 que a gente colocou aqui para ver se ele está verdadeiramente funcional. Para isso vamos estar utilizando um comando no teclado. Se o seu computador for Windows, digita Windows mais R. Windows, pessoal. Aquela bandeirinha que tem lá no teclado de vocês com o símbolo do Windows. Vai aparecer esse comando executar. Aqui vocês vão digitar esse comandozinho aqui CMD. Logo em seguida você clica OK. Apareceu essa janela aqui. Vamos digitar o seguinte. Ping. Ping. E vamos colar o endereço de IPv6 que a gente fez a redução ali anteriormente. Estão vendo ali que todos os caracteres estão aparecendo. E vamos dar Enter. Ele fez um breve teste. Esse teste funcionou perfeitamente. Vocês podem ver aqui que o IP está perfeitamente funcional. Está dando aqui o tempo de resposta desse IP que ele fez. Foi 4 milissegundos, 9 milissegundos. Está perfeitamente funcionando. Então agora munido desse IPv6 nós poderemos colocar esse IPv6 diretamente no outro gravador lá na matriz. Vamos mostrar para vocês como faz. Então o que vamos fazer é o seguinte agora. É testar esse endereço de IPv6 para ver se realmente ele está devidamente funcional. Para isso nós vamos dar um comando no nosso teclado. O Windows mais R. Tecla Windows mais R do seu teclado. Vai aparecer essa janela de executável. Você vai digitar esse comandozinho que está aparecendo aqui. O chamado CMD. Pronto. Vai abrir mais essa janela. O que você deverá fazer é o seguinte. Você vai digitar Ping. Pronto. Espaço. Mais o IPv6 que você fez a redução. E vamos clicar em Enter. Você pode ver que ele está perfeitamente funcionando como deveria. Ou seja, ele está dando a resposta necessária para estar fazendo a comunicação. Aqui o IPv6 e aqui o tempo de comunicação. Está perfeitamente funcionando. E vamos agora para o próximo gravador. Ou seja, o gravador que está lá na cidade de Salvador. O gravador que está como matriz. Ou seja, o gravador principal. Onde vamos fazer o chamado espelhamento de imagem de câmera. Isso para que o cliente tenha a imagem em tempo real no gravador. E saia no monitor dele que ele já estiver lá. Vamos mostrar para vocês agora como faz isso. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos no gravador que está na matriz. Ou seja, lá na cidade de Salvador. Onde vamos puxar a gravação do gravador lá da cidade de São Paulo. É o seguinte. Vamos copiar esse endereço de IPv6 aqui. Pronto. Copiar. Agora vamos lá acessar o gravador da matriz. Esse aqui já colocamos aqui na barra. Pronto. Já temos aqui o gravador. Perfeitamente saindo as configurações dele. Estamos aqui na parte de dispositivo remoto do gravador. Na parte que você adiciona câmeras. Faz a busca. É tudo aqui nessa parte. Vamos aqui na parte de manual. Aqui ele está me informando. Que a próxima câmera que você colocar. Ela vai sair no canal número 6 do gravador. O protocolo. Vamos deixar o protocolo Intelbras 1. Como está. Porque o gravador lá da cidade de São Paulo. Ele é da Intelbras. E ele também funciona no protocolo Intelbras 1. Aqui onde está a grande sacada. Aqui vamos estar colocando o endereço de IPv6. Nessa parte. Pronto. A porta vamos deixar como está. Aqui é 37777. Que é a porta do gravador lá da cidade de São Paulo. Temos aqui a opção também de usuário. Vamos deixar o usuário como admin. Porque o usuário lá é admin. Vamos colocar a senha do gravador de lá de São Paulo. Pronto. Uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Nesses gravadores mais novos da marca Intelbras. Ele aparece essa opção conectar. Você deverá fazer isso para ele puxar as informações lá do gravador que você quer puxar as imagens diretamente para esse. Os gravadores mais antigos da Intelbras. Ele não tinha essa opção conectar. Era simplesmente você vinha aqui. Digitava o... Ou seja, a porta do equipamento. E já ia aparecer. Clicar em salvar e já ia sair a imagem. Mas esses gravadores mais novos. Você tem que fazer a conexão. Vamos conectar. Você pode ver que ele já processou. E ele já disse que o gravador de lá da outra rede. Onde você quer puxar a gravação. Ele contém cinco canais. Desses cinco canais. Qual deles você quer a imagem da câmera. Eu vou dizer para ele. Que eu quero o canal número um. Caso você queira o canal dois, três, quatro. Basta você selecionar. Pronto. Vou deixar o um mesmo. E vou clicar em salvar. Pronto. Simplesmente já está funcionando. Você pode ver que ele já caiu para aqui. Para essa parte aqui. O código de IPVC já está perfeitamente funcionando. E ele já vai estar aparecendo lá. Só que ele apareceu aqui diversos arquivos. Vamos apagar aqui. Deve ter sido algum pequeno bug que teve, né? Vamos deixar aqui só esse aqui. Pronto. Aqui você pode ver que está o endereço de IPVC do gravador do lado de São Paulo. E basta você clicar aqui em atualizar. Ele já vai aparecer esse símbolo verde. E já vai estar saindo lá na tela principal do gravador. Então, basicamente, pessoal. É justamente isso aqui. Se deu conectar. Ele conectou. Saiu perfeitamente. Vamos mostrar para vocês aqui. Se quando você clicou, conectou, deu processando, ficou. Então, ele encontrou o equipamento na rede perfeitamente. E se acontecesse algum tipo de falha, ele ia falar que falha. Aí você não conseguiu algum erro de IPVC, algum procedimento que teve errado. Então, ia aparecer falha aqui nessa parte. Mas como teve aqui, mostrando para vocês aqui, falha. Caso aparecesse essa falha, ao contrário de processando. E aí sim, o BO era grande. Que você não ia conseguir. Mais uma vez, eu vou mostrar para vocês. Vamos clicar aqui em adicionar manual. Temos todas as configurações que vamos manter com essas duas primeiras. Vamos colocar o endereço de IPVC, a porta vamos manter, o usuário vamos manter. Vamos colocar aqui a senha do gravador. Vamos clicar em conectar. Então, se aparecer essa falha, aí sim, algum procedimento você errou no caminho. Então, você deverá rever toda essa configuração. Caso vocês tenham alguma dúvida, também vocês colocam aí nos comentários. Então, pessoal, basicamente é justamente isso. Então, para a configuração, ou seja, o acesso do equipamento na rede é justamente esse. E caso você queira acessar o gravador via navegador, você deverá fazer o seguinte. Você deverá fazer esse procedimento aqui. Você copia a boca, coloca aqui, htp2.0... O chaves, o endereço de IPV6, duas portas, ou seja, 2.6161, que é a porta htp do meu gravador aqui. Então, você unido desses códigos, vocês vão colocar diretamente aqui no Internet Explorer. E você poderá dar Enter. Pronto, vocês podem ver Que ele já tá Já apareceu o nome Intelbras aqui Significou que deu corretamente Então já estamos na página de login Do gravador de lá de São Paulo Digamos que eu esteja aqui Na cidade de Salvador Mas o gravador estamos acessando na cidade de São Paulo Então A conexão IPv6 Ela é mais rápida do que o Load O Load é mais rápida do que o IPv4 Então pra você acessar configurações Imagens de tempo real O IPv6 é muito mais rápido do que O próprio Load e o IPv4 Então ele é mais rápido Então aqui já estamos na página de login Vamos entrar aqui pra vocês verem Lembrando que é o óleo Formatozinho que eu coloquei ali Vamos colocar o endereço aqui Vou colocar aqui a senha do equipamento Pronto Já acessou o gravador Funcionando perfeitamente Ó A imagem da câmera aí Lascada aí Mas tá aparecendo Uma câmera que eu coloquei de texto Então É justamente isso pessoal Espero que tenha ajudado vocês Nessa grande dificuldade E Muito bom ter vocês aqui Dá um joinha pessoal Não esquece de dar um joinha Essa informação É muito fundamental Pra vocês profissionais Da área de segurança eletrônica Obrigado